Olá pessoas sejam bem-vindos ao canal já sei no presente vídeo vi mostrar a vocês os segredos por detrás do Masterchef Brasil você já deve estar curioso né mas espera um pouquinho aí antes de tudo se inscreva no canal deixe seu like e comente nem tudo que vai ao ar na edição é o que realmente acontece será que alguma dessas coisas vai te surpreender 2 pratos você claramente já deve ter se questionado porque os participantes montam dois pratos se os jurados só provam um então acontece que um deles os jurados provam por detrás das câmeras quando de fato analisam a comida preparada pelos participantes e o segundo é o que os cozinheiros levam até a bancada naquele momento os jurados prova diante das câmeras mas no fundo já sabe o que será dito gravação o tempo varia de acordo com a duração de cada prova mas em média os participantes ficam de 8 a 9 horas gravando é uma coisa nem tanto e deve ser bem cansativo pia falsa já reparou que os participantes usam água de garrafa para cozinhar pois é a campeã do Masterchef 8 Isabela Scherer revelou em um podcast que a pia do Masterchef é falsa a pia é cenográfica funciona mais ou menos não cai água da pia cai mas é bem pouco notas objetivas quando os jurados provam os pratos pela primeira vez longe das câmeras eles já dão notas que vão de 0 a 10 inclusive com números fracionados é assim que os chefes já valiam tecnicamente os cozinheiros pois as notas determinam o melhor e o pior prato e consequentemente o vencedor e o eliminado do dia nem tudo eles encontram no mercado os participantes antes de cada prova precisam pensar em mais de uma receita antes de ir ao mercado pois obviamente nem sempre encontram o que precisam mas mesmo assim a variedade é grande e como sempre é dito o que não é usado é doado tudo que não é usado nas provas é doado imediatamente naquele dia mesmo tá pausa para o lanche você acha que só são jurados que tem o privilégio de comer os pratos não os cozinheiros também se dão bem geralmente nos dias de gravação os chefes pedem pratos dos seus renomados restaurantes para os participantes e a produção se deliciarem que privilégio pois não resultado registrado em cartório o masterchef como vocês já devem perceber é gravado com muita antecedência embora o resultado da final seja revelado ao vivo os jurados já sabem quem vai levar o troféu por esse motivo o nome do vencedor é registrado em cartório mas é mantido em sigilo até o dia da revelação nem mesmo a apresentadora anna paula padrão sabe o resultado ela prefere a emoção que sente no momento em que abro o envelope eu faço questão de não saber os primeiros masterchefes a decisão era feita pelo jacan folgaça e paola além do diretor e eu na mesma sala eu na hora da decisão saia sempre fiz questão de sair eu não quero saber eu nunca quis saber quem era o vencedor e então você já sabia o que que acontecia por detrás do masterchef gostou de saber as curiosidades comente qual te deixou mais surpreso e fica por aqui mais um vídeo do canal não se esqueça de se inscrever deixar o seu like e por fim comentar nos vemos da próxima